Vai começar! Senta com a tua amiga, rebola com a tua amiga, desce com a tua amiga, sobe com a tua amiga. Senta com a tua amiga, rebola com a tua amiga, desce com a tua amiga, desce com a tua amiga. Senta com a bunda, que 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 Senta comắc 같이 amiga Rebola cum estimated Sobe comắc vezes am сами Rebola cumendas amiga Sobe com realistically Senta com a bunda Manda pra elas